Vamos conversar com a Guarda Civil Municipal de Itacoaritinga do Norte, vai trazer informações acerca de um cidadão da Vila do Socorro, Zona Rural de Itacoaritinga. Esse cidadão, em um momento de raiva, ele pegou uma marreta e quebrou uma mesa e alguns bancos de uma praça. Vou conversar aqui com o GCM Lima, vai trazer informações acerca deste fato. Ele foi autuado, Lima, inclusive no crime de dano ao patrimônio público. Positivo. Logo no começo, nós tivemos informações que estaria tendo uma briga lá em Vila do Socorro, precisamente numa praça, onde nós fomos averiguar a situação. Chegando no local, encontramos quatro bancos quebrados e uma mesa. E os meliantes que estavam brigando naquele exato momento ali, antes da gente chegar, já tinham se invadido. Segunda informação repassada para a gente foi que um moço que morava de frente a esse banco, a essa praça, foi ele que teria quebrado os bancos e a mesa. Chegamos a abordar o mesmo, o mesmo chegou a falar que teria sido ele, por causa que ele teria um filho que estava aprendendo a falar agora. E nessa praça aí, à noite, sempre, muita gente estava bebendo lá, tinha muita bebideira e muitos palavrões soltados. Onde o mesmo, quando teve abrigo, o pessoal foi embora, ele pegou essa marreta e chegou a dar golpes lá na praça, na mesa e nos bancos, chegando a quebrar. E nós conduzimos lá aqui para a DP de Santa Cruz. Agora, Lima, erro de todo lado. O cidadão que acabou se estressando, quebrando lá a mesa e também os bancos da praça, agora também erro das pessoas estarem em viga pública, descumprindo, descumprindo inclusive o decreto municipal e a nível estadual também, que não pode ter aglomeração de pessoas. Então, fica difícil, porque o cidadão errou, mas os elementos que brigaram também lá neste local, que vivem soltando palavrões, estão errados também, que a guarda está de olho. Se pegar essa galera aprontando, fora de hora, não precisa ser fora de hora não, qualquer horário do dia, enquadra, todo mundo traz aqui para o plantão também. Positivo, vai ser conduzindo aqui para a DP e pode até pagar um TCO. A questão do cidadão lá, ele pediu desculpa aqui, chegando na delegacia, a gente, disse que agiu na hora com a cabeça quente, que se pudesse voltar atrás, voltaria. Mas o mesmo aqui chegou a pagar uma fiança e vai a cá com os danos morais lá da praça. O nome da equipe que participou da condução do cidadão está acompanhando esse caso de perto? O pessoal da equipe que estava lá no plantão era o GCM Lima, GCM Ziel, GCM Araújo e o GCM Chargas. Ok, conversamos aqui no Santa Cruz Online com o GCM Lima. Abraço a toda a equipe da Guarda Civil Municipal de Itacoaritinga. São verdadeiros guerreiros. As imagens de Roberto Moura, René Macedo, para o Santa Cruz Online.